E poder dizer isso hoje é muito bonito, porque eu vejo o quanto que Deus está sendo fiel na minha vida. Parece meio piegas para falar assim, mas é a verdade. E o quanto Deus está sendo fiel na vida minha e do Márcio. E é isso que a gente quer viver, a fidelidade a Deus. A gente quer viver o nosso matrimônio, o nosso casamento, com uma missão mesmo. De ter a nossa família, de ajudar a fazer desse mundo um lugar melhor através da nossa família. Acolhendo os nossos amigos, acolhendo os nossos familiares, acolhendo os nossos filhos quando eles virem. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. E você 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 quer. A CIDADE NO BRASIL